e chegando aqui na sala do delegado doutor Alex está frente da nossa delegacia já conhecido por todos né porque sempre a disposição para nos conceber uma entrevista para nos falar das das últimas acontecências e eu acabei conversando aqui com o doutor Martins deixa eu me acertar aqui doutor Alex bom dia bom dia espero que o senhor esteja bem muito bom dia é houve uma tentativa de furto de uma caminhonete aqui em nossa cidade e eu queria saber do senhor se esse elemento vulgo carequinha se ele é ladrão contumaz ou são pancadão como a gente diz não sei cada área tem uma gíria aqui né os repórteres policiais no Paraná chamam de 021 é quarta-feira que beu o que beu já não conhecia tá vendo a que beu a linguagem da militar da militar esse rapaz ele é um ladrão contumaz ou enfim isso Claudinho bom dia bom dia aos webs como é que é web web nautas web nautas da TV eu falava espectadores já tô bem morando mas é o seguinte nós tivemos ontem ontem a prisão em flagrante desse indivíduo aí que você citou é e assim não não é um sujeito que não tinha passagens policiais e não é de mundo novo na verdade um andarilho né um andarilho e que passando por mundo novo que a gente diz aqui que é uma infelizmente ou quase o ditado popular uma curva de rio o pessoal vai parando vai passando em mundo novo e para né mas ele ele verificou essa caminhoneta aberta e inclusive tá acho que tá com a chave na ignição mas ele ele aparentemente possui problemas psiquiátricos né de qualquer maneira não é nós não somos peritos para analisar essa situação então nós realizamos a ratificamos a prisão em flagrante né ele foi detido pela polícia militar e nós ratificamos a prisão em flagrante pelo crime de furto tentado ele não conseguiu é consumar o furto porque a própria vítima percebeu a vítima percebeu que o veículo tava tinha sido mexido né e chamou a polícia militar que conseguiu 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 detê-lo ali mas assim aparentemente possui problemas psiquiátricos e aí é deve ser analisado o flagrante dele hoje e aí provavelmente é a justiça vai submetê-lo a a a um exame de sanidade mental para ver se vai responder esse crime liberdade ou não é ele pode ter algum problema de ordem psiquiátrica mas bobo não é não viu 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 ali o carro aberto chave na ignição andarilho falou o quê vou não adianta da minha caminhada e vou de caminhonete né por isso que eu falo a ocasião faz o ladrão né porta aberta chave na ignição ele caiu para dentro e bom mas enfim se vocês fizeram a parte que compete a vocês e agora vamos ver se a justiça encaminha ele né para uma psiquiatria você ele vai ficar realmente enquadrado responde mesmo que ele for encaminhado para uma psiquiatria aí vai ficar no hospital psiquiátrico não vai ficar em série de uma é isso né existe o hospital psiquiátrico próprio para receber e pessoas que respondem criminalmente né e aí vamos ver como que que o juiz decide essa questão aí ok doutor muito obrigado até um caso aí doutor alex pegar o seu de surpresa aqui gaúcho o proprietário de uma fazenda aí que pela quinta vez furta um boi vaca dele furta não mata lá no passo mesmo escarneia tudo lá deixa bons pedaços para trás enfim se faz o sulurudo vai virado lá na propriedade dele que já estão tão acostumado que dessa última vez agora é escarnear o sei se um boi uma vaca bem próximo a uma residência lá dentro da da fazenda e claro que ele veio e fez a queixa aqui mas é aquele tipo de crime que se elucida mas não é de uma hora para outra também não né como é que ele é esse é o abjato né abjato que é o furto de gado quando você furta quando você mata o animal o próprio local né e leva a carne eles deixam lá só a carcaça do animal a gente é também uma uma prática um pouco felizmente comum na nossa região tendo em vista área de fronteira tendo em vista que tem muita área rural também né e abundância de gado de gado exatamente mas assim é essa situação específico foi nos comunicado no feriado na quarta-feira e nós imediatamente iniciamos diligências e assim ainda não posso adiantar muita coisa mas eu digo que posso dizer que tá bem encaminhado tá deve deve a gente deve ter maiores esclarecimentos nos próximos dias aí e a gente avisa para quem esteja esteja fazendo isso aí né é um recado estamos no teu pé viu estamos no teu pé estamos chegando estamos chegando não é a cadeia não é pouca não doutor Alex eu até disse fui olha é ficou ligeiro porque a casa vai cair e a investigativa polícia civil vai derrubar as pranchas com toda certeza então não exagerei quando eu ele disse isso não essa parte aí a nossa nosso trabalho a gente tá tá fazendo com intensidade para tentar identificar e tentar tentar punir esse pessoal né porque isso aí não pode ficar não pode ficar assim já é que nem o a própria vítima disse já não é a primeira vez né quinta vez acho que esse ano então um animal desse em torno de cinco mil reais nossa vai lá né doutor matam até um boi premiado né um touro de raça um abate de raça e saber né exatamente tem toda a crueldade também né porque para bater um gado não é assim né não é tem todo um procedimento para abate eles não tem procedimento nenhum então tem que ser punido doutor Alex mais uma vez muito obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo aqui o senhor doutor Robilson e toda a equipe de investigadores aí muito parabéns em nome da nossa sociedade obrigado Claudinho obrigado a aos internautas que acompanham TV sobrinho e estão sempre à disposição mais uma vez Claudinho Paraná levando aqui buscando as informações para os nossos internautas webinautas telespectonautas enfim importante é ter vocês com a gente porque vocês sabem que para vocês as portas da TV sobrinho não tem tramelas né seja webinautas ou telespectonautas web telespectadores não importa para mim vocês são os melhores do mundo que tem um final de semana também muito abençoado Claudinho Paraná da delegacia da polícia civil de mundo novo para sua televisão sobrinho porque televisão sobrinho é mais conteúdo